Olha só, minha amiga tá comendo uma pipoquinha, rainha! Meu Deus, gente, até as tranças, o cabelinho de magia chiquinha tá igualzinho! Acho que esse vídeo aí foi inspirado na pipoquinha, na MC Pipoquinha, certeza! Meu Deus, tá tão arregaçada, minha amiga! Gente, é uma barata ou o que é isso aí? Caramba, olha o tamanho desse bicho, não vai conseguir sair daí! Mata, 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 minha filha! Pega uma pinça maior, enfia nesse ouvido e puxa com força, senão você não vai conseguir tirar. Gente, olha lá o bichinho bem pleno lá, enquanto a pessoa tenta tirar as podridão que tá ali do lado. Será que eles são ovos? Ah lá, até que enfim conseguiu. Hum, tá difícil, bichinho! Ah lá, bem feito! Pelo menos uma agressividade você conseguiu resolver. Agora tá fazendo uma lavagem. Achei que essa lavagem só fazia no nariz, minha gente! Não sabia que dava pra fazer isso no ouvido também, não! Perigou essa menina a ficar surda. O bicho não morreu ainda, mata aquele bicho lá, cara! Seu ouvido aí tá uma podridão, viu? Até provavelmente você cuida.